Que tal ou a like? Quero que você goste do vídeo. Subscreva-se no botão de notificação. A turna é uma boa informação para você. Equipa Futebol Alenoc United recolhe três pontos. Afinal, com a equipa Asalam, com o score 4 a 2. O jogo da rua Liga Futebol Timor-Leste, 1ª Divisão, Nebe Realiza e estádio municipal dele entre Alenoc United, contra Asalam, termina o vitória, Rússi Alenoc, o score 4 a 2. E a primeira parte, a equipa Rua atua o jogo, Nebe Atrai, Tevez, Adeptos, Siria e Nebe, a equipa Rua atua o contra-ataque Macás, com cada baliza, mais veja o resultado do gol de Roma. O alenoc, o salão, que foi em tamanho do minuto todo, Liga Futebol Alenoc, Santiago da Costa, lança o Suto Ida Nebe, e consegue salvar o baliza. Não é o score 1 a 0. O gol do minuto todo, Asalam responde que é o gol Ida, a fãn Bonarudin, Amin, lança o Suto Ida Nebe, e não consegue salvar o baliza. Não é o score muda-ricas, vai 1 a 1. O score é o jogo Rame Liga, e a equipa Rua atua o contra-ataque Macás Liga. O alenoc United marca ricas golo de Rua atua o avançado estrangeiro, Daniel Adade, e a minuto todo nulo resimual, o de muda o score 2 a 1. O gol do minuto todo nulo resimual, o gol do minuto todo nulo, o jogador Hassan Costa, do Júsi Cabeça, não é o score muda-ricas vai 2 a 2. O score mantém toda a primeira parte armada. A segunda parte, a equipa campeão Lalle Nonc United começa a palinar tentang o gol do minuto todo, O Nune lança pressão Makas luta em Aslam. Talopimentel não tem mais o skill dia, obriga parte defesa de Aslam tem que serviço Makas. Tama em minuto 5-0, a Lenoc United marcar o gol do jogador Danilson Araújo, que muda o score em 3 a 2. Aslam tenta responder Luhusi contra Ataque Ida, mas para a defesa da Lenoc United. E a minuto 5-0, a Senual Daniel Adade marcar o gol do Lourinho e a equipa lidera o score 4 a 2. O score no treinador Aslam começa a substituir para o jogador, mas muda o score em 2 a 2. O score no treinador Aslam.